Hoje eu vou trazer 5 possíveis relançamentos da editora JBC. Sabe quais são? Não fica ligado então. Fala galera! Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer os 5 possíveis relançamentos da editora JBC. Sabe quais são? Eu vou te falar, mas antes disso é novo, se inscreve, já é inscrito, deixa um like maroto aí pra gente. Então esse vídeo foi uma indicação de um inscrito nosso aí, o Jonathan Souza, que ele pediu pra fazer um vídeo de 5 possíveis mangás. Na verdade não 5, mas os possíveis mangás que estariam voltando pela editora JBC. Vou fazer da JBC e vou fazer da Panini depois também. Mas foi o Jonathan Souza, então Jonathan, obrigado aí por essa indicação, confere aí o vídeo. Então vamos lá, o primeiro mangá que eu creio que deve ter um relançamento é um mangá que ele teve 52 volumes em meio tanco lançado aqui no Brasil. Pô, já anunciaram em Inuyasha, que é o maior mangá já publicado no Brasil, com 112 volumes. Esse com 52 provavelmente deve ser relançado, até porque eu acho que hoje o mercado está muito mais favorável pra eles. Se naquela época ele foi concluído, hoje eu acredito que também seria num formato tanconbon, um formato normal aí de um mangá. E eu estou falando de Love Junkz. Love Junkz, que é da Kyo Hatsuki, é uma escritora. Love Junkz é um erocômede, facilmente confundido com hentai. Herocômede não é hentai, tá bom galera? Herocômede pode ser escrita por qualquer mangaka, pode ser vendida em qualquer lugar, com a diferença de classificação etária para mais de 18 anos. O herocômede tem situações relacionadas sim a sexo e também situações sugestivas a isso. Mas geralmente tem uma trama envolvendo tudo, enquanto o hentai é puramente pornográfico. Então não confundam as coisas, o hentai ele é pornográfico, ele no Japão só é vendido em niverarias especializadas. Aqui no Brasil você encontra em qualquer banca, né? Mas tem diferença entre o hentai e o herocômede. O herocômede é um segmento que muitos mangakás famosos escrevem, então não confundam o herocômede. E Love Junkz se destaca no herocômede justamente por sair um pouco do foco de colegiais, de ser na escola, geralmente é sempre a mesma história, sempre a mesma coisa. Aquele estudante que está na escola. Dessa vez temos um protagonista mais velho. Ele tem seus 22 anos, e você não sabe, né? A maioria dos animes quando você vê aqui falando que tem 20, 20, é considerado velho, né? Mas ele tem 22 anos e ele tem a sua primeira relação sexual. E a partir disso ele sai em busca de novas aventuras sexuais. Só que o mangá ele é muito engraçado, ele é hilário. Tem situações assim muito engraçadas. Vale a leitura, Love Junkz é uma leitura muito boa, que eu acho que deve estar voltando pela JBC o mais breve possível. Voltando aí no formato tanco bom, em vez de sair do meio tanco, como foi lançado. Então, Love Junkz, o primeiro mangá que eu acredito que deve estar voltando em breve, como um relançamento. Segundo mangá que eu acredito que deve estar voltando logo, logo, esse mangá fez muito sucesso. É uma das coisas mais vendidas na história. Fez um monte de derivados de jogos, anime, tudo que você imaginar, o autor deve estar nadando em dinheiro. Ele virou o tio patinhas do mangá. E eu estou falando de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! fez muito sucesso. Aqui no Brasil fez muito sucesso como anime exibido pela Globo. O mangá chegou depois, ele possui 38 edições, ele já chegou no formato tanco, normal, não era meio. Então a JBC completou essa obra. Eu acredito que Yu-Gi-Oh! pelo seu sucesso, pela sua história, pelo seu legado, também deve ser relançado em breve. Porque ainda tem muito público para Yu-Gi-Oh! no Brasil. E se você não conhece a história de Yu-Gi-Oh! Vou falar mais ou menos por cima. É um garoto que ele é viciado em todos os tipos de jogos. E ele ganha do seu avô algumas peças fragmentadas de um antigo artefato egípcio. E ao resolver, juntar todas as peças, ele cria o enigma do milênio. Quando é ativado, um antigo deus egípcio entra no seu corpo, muda a sua personalidade. E ele continua a batalhar com os inimigos ali através de jogos de cartas. O jogo de cartas do Yu-Gi-Oh! é muito famoso. Tem campeonatos mundiais. Tudo baseado aí no mangá, no anime. Então fez muito sucesso Yu-Gi-Oh! Então, mais uma vez, pelo seu legado, pela sua história deixada no Brasil. Acredito que logo, logo deve estar sendo relançado Yu-Gi-Oh! 38 volumes. Fica ligado! Terceiro mangá. Esse mangá também é da Rumiko Takahashi, de Inuyasha. Se voltou Inuyasha e essa obra também é muito famosa, acredito que deve estar voltando. Também possui 38 volumes. Eu estou falando de Ramameyo. Ramameyo já teve uma passagem no Brasil antes da JBC, mas não foi muito bem sucedida. Foi pela editora Animanga, que você provavelmente não deve nem ter ouvido falar. Trouxeram no formato americano, não era também formato mangá. Lançaram um total de seis volumes de 38 e foi quase, sei lá, seis anos aí. Então, hora bimestral, trimestral, anual, ano bissexto. Então acabou cancelado até a JBC pegar a obra e fazer aí no formato tanco, lançar e completar a obra. Ramameyo é muito legal. A Ramameyo, eu lembro que eu comprei essas edições da Animanga. Eu me interessava muito pela arte da Runiku Takahashi. Então as capas dessa Animanga são muito bonitas. Você ainda acha, se você quiser procurar, você encontra esses mangás em formato americano. Mas a JBC lançou. E eu acho a história de Ramameyo muito legal, muito engraçada, muito divertida. Conta a história de Ramameyo, que é um estudante de artes marciais. Que faz uma viagem com seu pai em algumas montanhas para efetuar um treinamento. E nessa montanha possui diversas fontes termais. Ramameyo e seu pai acidentalmente acabam caindo dentro da fonte e acabam amaldiçoados. Enquanto o Ramame, que é um homem, se transforma em uma mulher e o seu pai se transforma em um panda. Situações hilárias. Então toda vez que eles se molham com água fria, eles se transformam em uma mulher e o pai dele em um panda. E eles só voltam ao normal com um banho de água quente. Só que o Ramameyo está prometido a uma noiva. A um casamento arranjado. E acontece que vira e mexe, ele se transforma em mulher e ele aparece alguns pretendentes homens para ele. Então Ramameyo é uma história muito legal. Tomara que volte. JBC também logo logo deve estar trazendo. Está trazendo Inu Yasha, num formato legal. Também Ramameyo deve ser o próximo mangá que deve estar voltando. Aí como relançamento da JBC. Quarta obra que eu acredito que deve ter um relançamento logo logo também. Essa aí é certeza que volta galera. É Hunter vs Hunter. Hunter vs Hunter do Togashi. O mito Togashi que escreveu Yu Hakusho. Um dos poucos autores que colocou duas obras do top 10 de mais vendidos de toda a história. O cara é um mito. O cara para escrever história é sensacional. Ele sabe como criar personagens, como criar um enredo e como te envolver. Hunter vs Hunter, se você não sabe, apesar de todos esses hiatos. É sempre o segundo ou terceiro colocado, o mangá mais vendido lá no Japão. Primeiro claro, One Piece. Mas sempre aparece ali no top 10, top 5, o mangá sendo vendido. Mesmo estando em hiato, começou a ser lançado em 98 e até hoje é vendido. Se você tem lá o Crush Hole. Vai lá no popular, na abazinha popular. E você vai encontrar o anime de Hunter vs Hunter, que foi lançado em 2011, sempre no popular. Então, a história de Hunter vs Hunter é muito boa. Togashi é um mito. Está em 34 volumes e em andamento. Ele está em hiato até no momento, mas falou que o final de 2017 está retornando ao hiato. Eu não sei. Mas Hunter vs Hunter deve estar voltando pela JBC. Porque é uma obra de muito renome. Então, basicamente, Hunter vs Hunter conta a história do Gon, que ele quer se tornar um caçador, que é o Hunter. E esses Hunters, eles caçam tesouros, eles caçam monstros, animais raros. Então, eles fazem de tudo. Eles são caçadores e fazem de tudo. E para conseguir virar um caçador, você tem que tirar uma licença com uma taxa de sucesso muito pequena. Várias pessoas não conseguem. A taxa é em torno de 1 para 100 mil. Então, é muito pequena a taxa. E é todas as desventuras do Gon para conseguir essa licença. E, claro, depois que ele vira o caçador contando a sua história e suas aventuras. Tem muita coisa baseada em jogos. Tem muitos jogos. A Hunter vs Hunter, para mim, tem um dos melhores vilões já feitos. Um dos melhores desfechos de vilão já feito. Vale a pena ler. E a JBC logo, logo está trazendo aí para você acompanhar. E, por último, esse aqui eu tenho um caso de amor e ódio. Porém, eu queria o relançamento deste mangá. Eu já fiz um vídeo dele comentando que ele teve o pior final dos mangás. Um, dois, né? Deixei o link aqui na descrição. Xamã King. Xamã King, galera! Assiste esse vídeo aí que você vai entender o que eu estou falando. Xamã King foi lançado em meio tanco, 64 volumes. Merece a reedição em formato tanco e com o final verdadeiro que agora foi escrito pelo autor. Então, a JBC deveria relançar Xamã King já com os capítulos adicionais contando o verdadeiro final. É uma obra que eu quero muito que volte, que relance. Porque eu gostava muito de Xamã King. Tive o banho de água fria com aquele final. Mas merece sim um relançamento, eu tenho certeza. Xamã King conta a trajetória de garotos que têm o poder de invocar espírito. Eles são Xamãs. Eles estão se reunindo para Xamã Fight. É um grande torneio que acontece de uma vez a cada 500 anos. Somente Xamãs concorrentes ali. Todo mundo batalhando para escolher o grande vencedor. E quem vai receber o título de rei Xamã. Então, sabe aquele torneio do Torneio das Trevas lá do Hakusho? O Xamã King é mais ou menos aquilo. E o ganhador do rei Xamã tem o poder de pegar o grande espírito. Que seria o espírito de todas as coisas. Quando você morre, você vai lá para o grande espírito. Teria o poder de remodelar o mundo inteiro a seu bel prazer. O Xamã King tem diversos personagens interessantes, muito legais. O traço do autor é sensacional. Porém, não teve um final nesses 64 meio tampos. Se voltar essa edição antiga, não quero. Passe longe também. Se voltar com a edição, com os capítulos adicionais e o verdadeiro final, é compra certa. Então, JBC relancem Xamã King. Então, galera. Essas são as cinco possíveis obras que terão relançamento pela JBC. Se eu deixei algum de lado, comenta no vídeo aí. Eu quero saber o que vocês acham que devem voltar. Eu faço uma parte 2. Se vocês colocarem muitas coisas ali, eu quero ver o que é. Eu faço uma parte 2 de possíveis mangás que devem ter um relançamento. Ok? Então, essa aí foi uma indicação do Jonathan Souza. Você quer ver um vídeo também com o seu nome comentado? Deixa nos comentários aí o que você quer que eu faça. Que eu vou estar fazendo o vídeo. Eu estou sempre anotando. Vou citar o seu nome como agradecimento. E você vai ficar muito famoso. Olha só. Vai ser chamado para eventos e tudo mais. Mentira. Ué. Porra nenhuma. Vai ficar aqui no meu canal, meu. Tá bom, galera? Mas obrigado por terem assistido. Tomara que esses mangás voltem. E deixe a lista de vocês aí. Cinco mangás que devem ter relançamento. Pode ser JBC. Pode ser Panini. Pode ser New Pop. O que vocês quiserem. Deixem nos comentários aí que eu vou estar lendo. Tá bom? Então fiquem ligados para os próximos vídeos. E obrigado mais uma vez. Fui!